E aí Ora boas seus homens e estou de volta Passando para ai sei lá quinta e sete anos e 57 dias Eu estou de volta e desta vez trago-vos aqui um jogo chamado... Rust É que é um jogo por acaso, muito difícil de gravar por nunca tinha experimentado gravar Esta porcaria perde mais de 10 fps para gravar, caraca, mais do que 10, what the fuck, muito difícil gravar este jogo mesmo, isto, perde muitos fps, não, mas perde mesmo, what the fuck, ok, este jogo para gravar não é grande coisa não, mas é muito, muito divertido este jogo, já esqueci muito deste jogo pessoal, e eu estou aqui a entrar assim, ah maluco e tal, oh vou disparar aqui, bom, não, e esta aqui é a minha humilde residência, a minha humilde residência aqui no Rust, num servidor onde eu estou a jogar, como vocês podem ver eu não tenho nada, não tenho nada, sou um pobre, eu sou muito pobre, reparem, eu não tenho nada, só tenho uma pistola na mão, tenho aqui algum ferro, e eu como não gosto, eu não gosto, porque já me aconteceu muitas vezes, já construí muitas casas neste jogo e roubo umas sempre, e então, é, vocês vão ver o que eu fiz, uma porta de ferro, não, duas portas de ferro, oh calma, ainda não acabaram as portas, outra de madeira, outra de madeira, e por ultimo, mas também desimportante, outra de madeira, aham, até aqui eu tenho uma casa grande, mas no entanto, é pena, é pena, é pena, o que é a minha pena, é este jogo ser realmente pesado, principalmente para gravar, ele também não é um jogo muito leve mesmo, mas é muito pesado para gravar, eu meti o, eu já, já tive, alterado muitas coisas nos settings do jogo, eu até pus aqui o, o render, pus o render a made, render quality da imagem, para ver se, dava mais FPS a gravar, mas, nem assim, e eu pus para iniciar o jogo em Fastest, porque, para o caso de vocês não saberem, ao início do jogo, ele pede como é que vocês querem iniciar o jogo, eu, neste caso, pus para iniciar em Fastest, e não em... Beautiful, acho que é beautiful, beautiful, acho que é dos settings que estão lá, nem em Fantastic, nem em coisas desse género, e mesmo assim, esta porcaria, não passa dos 20 FPS para cima, no entanto, se eu não tiver a gravar, passa na boa, na boa, a cagar nas cuecas, literalmente a cagar nas cuecas, bem, eu gosto muito desta animação, reparem, não tenho roupa, pé, agora tenho luvos e tenho, tenho, tenho uma, uma camisola qualquer, tenho uma camisola, que vocês podem ver que eu tenho mesmo, e então, vamos lá, aqui, ver se encontramos alguma coisa, eu acho que me vêm matar, eu vou-me-fó, eu vou-me-fó, mas pronto, não interessa, então, este jogo, está muito interessante, eu já joguei muito tempo deste jogo, eu já não trazia muitos vídeos, já não trazia muitos vídeos, já não trazia muitos vídeos, já não trazia vídeos para o canal há tempo, é, caralho, e está muito baixo dos FPS aqui, então, nem quer imaginar quando começa a anoitecer, porque, os FPS que eu estou a jogar agora, normalmente, é os FPS que eu costumo estar a jogar quando começa a anoitecer, ou quando começa a amanhecer, que é a pior altura do jogo, é mesmo aquela altura em que o jogo vai, down de FPS, literalmente, é os FPS que eu estou a jogar agora, ou seja, 15 FPS, vocês acham isso mal? Eu acho. Ai, porquê? 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 Ok, vamos lá continuar. Eu não gosto de jogar assim, tipo, eu estou a jogar desse FPS, mas este jogo é assim tão mau para gravar, a sério, este é porque eu ia ficar assim tão pesado quando já tenta de gravar, meu Deus, tenho que arranjar outro programa para gravar, pessoal. Não se ama esta porque eu está mesmo má? Eu sou uma má pessoa. Sai da frente, bandeira. Não, não vou disparar. Eu não gosto muito de parar neste jogo porque eu sei lá, existem aqui alguns meninos que dizem, é, a bandeira até fica estranha assim porque eu não tenho a render a qualidade no máximo, eu costumo jogar sempre com a render a qualidade no máximo. Mas esta porcarita, ah, boa coisa. Ah, e esta floresta aqui que vocês vêm à frente da minha casa também é bonita. Eu aqui quase desde que vou começar a jogar assim com FPS, porque esta floresta normalmente, eu conto a jogar com o jogo normalmente normal, ou seja, sem os gráficos no Fastest. Eu normalmente jogo... jogo no, já nem me lembro, nem me lembro quais é que são as qualidades que aqui lá tem. Mas jogo na terceira mais alta, acho eu. É, acho que é isso. E jogo com os coisados no máximo e jogo muito melhor do que estou a jogar agora, aqui. Nesta floresta, porque esta floresta aqui, o meu computador não acho que não gosta mesmo dela. É. Eu aqui normalmente jogo a 10 FPS, nesta zona. Não, não jogo, jogo a 15. Normalmente. Mas estou aqui agora a 10. Não, estou a 11. 10. 11. 10. Meu Deus, está mesmo mal. Mas eu vou continuar a gravar mesmo, isto não me vai impedir de gravar. Vocês, se calhar, vão ficar a achar um jogo muito estranho porque o jogo é muito lento. Não, o jogo não é lento. Isto é que está complicado. Mas não percebo porquê. Às puto, comecei a gravar com uma câmera. Putei uma câmera a gravar o ecrã. Que assim ao menos. Isto não dá problema. Não dá problema. Vou aqui apanhar uma pedra com uma chada. Toda a gente sabe que apanhar pedras com uma chada é uma coisa muito normal. Ui, já está. Já está. E agora vou sacar aqui da arma e vou matar um gajo. Não. Olha, está ali mais madeira. Madeira, 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 madeira. Olá. Olá. Como é que eu vou gravar isto? Será que consigo arranjar um programa melhor que este? Tenho que ver. É que este programa tecnicamente era melhor que o Fraps. E mesmo assim, estou-me a ver fudido. Estou-me a ver fudido. Ou que se não tem que ir comprar um PC da NASA, das duas uma. Mas eu não tenho dinheiro. Fuck that. Eu também queria trazer o DayZoo ao canal, mas ainda não o comprei porque eu comprei o Rust. Há pouco tempo por isso, agora não tenho cacau. É mesmo assim que isto anda. Também porque eles não disseram nada. Os gajos do DayZoo não disseram nada. Quer dizer, eu estava na boa. Tipo, oh. Os gajos do Rust, que eu já estava para comprar há muito tempo. Mas nunca consegui. Nunca consegui-me aqui. Os gajos avisam que vão vender esta porcaria. E o que é que eu faço? Oh, vou comprar o jogo. Compo. Começo a jogar. Cheguei esta me-pacará, pacará. Cheguei esta me-pacará. Para vocês verem bem. E o que é que aconteceu depois? Do nada. Eu vou à Steam e está lá a DayZoo. A 23€ e não se jogando. E eu, porra, está muito caro. E depois é que vejo lá que é o Alpha S. E eu fico, Alpha Q. Espera, isto é o DayZoo. Ah, os gajos estão filhos da... Foi mesmo assim, foi mesmo assim que eu fiquei, pessoal. É que foi mesmo assim. Porque os gajos são cabrões. Os gajos são cabrões. Eu queria comprar o DayZoo tendo lá. E agora fiquei sem canhão, sem dinheiro. Vocês acham que isso é de mim? Eu não acho. Mas esta árvore... Acha. E esta também. Estás a brincar? Estás a rir? Estás a rir? Oh, tens um buraco muito grande aí no meio. Escasca a cada minha área. Eu não vou em busca de coisas importantes. Porque eu estou muito pouco equipado ainda. Eu queria subir a minha casa para cima. Não digo nada a ninguém. Eu não sei se é ilegal poder subir a casa. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E depois eu vou vir à Chitra. Vou fazer uma casa toda em ferro. Estão a ver? E... OP. OP. Não, mas eu vou tentar fazer aqui a minha base. Eu estava a ver se alguns amigos meus... Adquiriam o jogo. O que daria imenso jeito mesmo para... Jogar. Estão a ver? Não, mas se... Se por acaso algum dos amigos meus compre o jogo... Eu talvez depois traga vídeos com eles. Apesar de eles conseguiram jogar sempre a melhores FPS do que eu. Porque eu sendo assim tão fudido. Com esta coisa. Tem que ver mesmo isto. Não sei. Tenho que perguntar a alguém que tem ao jogo. Ou seja, eu não conheço ninguém. I'm fucked. Alguém que conheça o jogo. Para saber se... Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. LOL. Eu sei que eles podem chegar aqui a arrebentar a capa de madeira. Que é muito mais rápido que arrebentar com isto. Mas a minha intenção é chegar aqui a alguém. Se aparecer aqui alguém normalmente vem com o machado. O que acontece? Chega aqui. Oh, uma porta de madeira. Eu posso arrebentar com isto. Tipo, arrebenta. Depois chega aqui outra. Ah, está bem. Ok. Muitos se calhar já não chegam a esta. No fim. Desta. Se alguém chegar a arrebentar estas duas. Muitos. Duas pessoas que jogam. Com certeza que já não vão arrebentar esta. E duas que depois arrebentarem estas três. Se é que alguém deu paciência para isso. Já não passam daqui. Eu não sei que tenham explosivos. E depois mesmo que tenham explosivos. Ainda se vão foder. Porque depois no fim de terem explosivos e arrebentarem com a porta ainda há mais outra. É, eu investi muito na minha casa. Mas tem que ser assim pessoal. Tem que ser assim. E aí quer para ver se ninguém me mata. Porque estão-me sempre a matar. Estão-me sempre a matar. Estão-me sempre a matar. Estão-me sempre a matar. E eu não mato ninguém. Porque eu sou uma boa pessoa. Então. É mesmo assim. Por isso me viram e não me matem. Se viram nenhum maluco no a correr já sabem que sou eu. Por isso não me matem. A não ser que não seja eu. Claro. Se não for eu pode matar. Mas se for eu não podem. E eu. O que eu vou fazer aqui. Resta a parte. Estou farto destas portas. Vou perdê-las todas. Tipo a sério. Tanta porta. Tanta porta. E na volta ainda vai achar que alguém vai me roubar a casa lá mesmo. Por isso eu vou ficar muito feliz. Fiz aqui mais uns pilarzinhos. Mais uns pilarzinhos. Aqui mais quatro. Não chegou a mesma. Mas pronto. Já me maqui uns. Oi. Um para ali. Um para ali. Um para ali. Um para ali. É bem. Isto é preciso muita madeira. Estou fodido. Agora é que eu estou. Isto é muito complicado. Isto é mesmo preciso muita madeira para construir as casas. Muita mesmo. Mas eu devia-te fechar isto tudo aqui assim. Eu não devia-te depois fechar pilares. Porque eu sei lá. Isto existe pessoas loucas. Eu cá para mim agora estou por pilares. Ainda aparece aqui algo maluco. Porque vocês sabem como é que o mundo anda. F***. Fiz um pilar a mais. Chete. E agora? E agora? O que é que eu faço com ele? O que é que eu faço com ele? E agora? Lá pá. Vá. Vá. Comadeira desperdiçada. Porque o Ceyline chega aqui algum maluco e começa a meter paredes aqui na parte de cima da casa e faz uma casa em cima da menina. E isto nunca sabe. Isto nunca sabe mesmo. Ok. Ok. Tenho que fazer agora mais, 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 mais planques. Este servidor vocês já devem se ter a possuir. Tenho isso a craft. Ou seja, faz crafting automaticamente. Não é preciso esperar para fazer o crafting das coisas. Ou seja, obviamente já se devem ter a possuir. É porque eu já fiz aqui umas coisas. F***. Isto é preciso muito muito. Isto é preciso muito muito. Já não construí casas aqui há muito tempo. Ou seja, foi a última vez que eu estive a jogar foi ontem. Pronto. Já não sei como construir casas. Já não sei que construir casas. Tem aqui o Buda? Tenho aqui o Buda, sim senhor. Não é muita, mas tenho o Buda. Só dá para fazer dez coisas, mas dá para fazer uma coisa. Então, crafting, anda cá. Anda cá. Esta parte. Ai, 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 ai. Estás, mas... Estás aqui, estás ali. Está bem, dá para fazer dez à mesma. Planks, o que só dá para fazer duas paredes. Não, por acaso, deixe que é para três paredes. Deixe que é para três paredes, porque eu tinha mais. Que só não chegava, que só não chegava. Deixem-me fechar esta porta aqui e abrir esta. Abrir esta. E abrir é... 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 E fechar. E agora tenho que vir aqui. E... Opa... Opa, ganglamos. Opa, what? What? O que aconteceu? Ai, ai, ai. Estou a ficar todo fulido. Isto é que já não fazia vídeos há muito tempo. Desculpa. Desculpa. Já não tenho muito outra vez. E pronto, é assim a vida mesmo. Eu não tenho que precisar de ir para apanhar o outro. Vou acabar o vídeo por aqui. Estão a gozar comigo? Opa. Opa, ciência. Não vai entrar aqui em casa. Não vai entrar aqui em casa. Eu disse de eu toda. Eu nunca dico. Apesar de fazer mais... Mais, mais, mais. Não chega. Pronto. Por um bocadito de wood. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais wood dentro destas coisas. Por acaso eu tenho aqui algo. Deixa eu fazer aqui. Explate. E mais um explate. Só que é mesmo... Aquela. Vou fazer mais uma. Que assim vai dar para... Woodblanks. Eu só preciso de mais uma... What? Que susto, meu. Som do avião apareceu do nada. Fuck that. Para que eu estou fechando as portas todas. Oh, que caralho. Que susto que o avião me pegou. Salta o homem. Ai, 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 ai. Eu travou tudo agora mesmo. E também não consigo gravar mesmo este jogo por isso. É. Eu vou acabar o vídeo. Eu vou acabar o vídeo. Eu vou acabar o vídeo. Anda cá. Ah, isto é muito estranho de jogar assim mesmo. Está mal isto. Pronto. Fica assim a minha casa há quem sempre. Fica muito bonito. As pessoas podem todas vir para cá. E é assim é que eu gosto. Não, era esta porta. Era esta. Ok, vou entrar cá dentro e vou me esconder dentro da minha casa. Sim. Isso. Dentro da minha casa. Agora, vou abrir aqui o forno. Vou pôr isto aqui a fazer. E isto. Incendiar. Incendiar. Sonho de incendiário. Esta wood pode vir para aqui. Estas pedras podem vir para aqui. Não preciso delas. E um pilar pode vir para aqui. Dá-me de jeito. Mas a gente sabe isso. E pronto. Eu acho que vou mesmo acabar aqui. Deixem cá. Vê se isto já. Isto nunca vai fazer nada. Pronto. Já deixam lá ver. Ora bem. Já fiz a pistola. Aimo Eco Metal Fragments e Gunpowder. Eu acho que tem algum Aimo. Eu aposto em que ir. Noutro vídeo. Noutro vídeo. Eu principalmente vou mesmo procurar outro programa. Porque este não dá. Não dá mesmo. Tenho que ver se existe algum programa. Ou qual super lume é mesmo no jogo. Porque. Estar agora a jogar 18 FPS. E eu mais não estou a ficar a noite. Imaginem quando começar a noite. Porque vocês não fazem a mínima ideia. Eu não me aprecio pelo menos. Não sei. Quem tem PC de nada. A história pode ser outra. Eu como não tenho PC de nada. Não sei. Mas gostava de ter um PC de nada. Se vocês me quiserem. Não é um PC de nada. É só a dizer. É só a dizer. Eu tenho quase Metal Fragments. Para mais uma Porta de Ferro. Mas não vou gastar. Não vou empregado. Fó. Nem gostar de trabalhar. Já. Depois encontrei um. Blueprint. DM4. Não me assine assim qualquer. Também não sei como é que elas fazem. Mas pronto. Talvez. Aqueles Metal Fragments. Sem jeito. Mas pronto. É isso então pessoal. Já sabem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram claro não se esqueçam de deixar o vosso gosto. E o vosso favorito. E se ajudem. Beijo, beijo e beijo. Se ainda não se inscreveram no canal. Inscreva-se. E é isso. Espero ver-vos aí num próximo vídeo. Também espero fazer... What the fuck is that? What? Como é que aquilo aconteceu? Oi? Quando eu chego aqui ao pé e salto. Mas tenho que ir a andar. Vou andar e saltar. Não. O resto. A parte já não consigo fazer. Ah sim. Ando. Salto. Não. Salto. Logo. Interessante. Mas... Epa. Estou por grita. Estes FPS estão me a irritar mesmo. A sério. Mas pronto. Vou ver se arranjei outro programa. Tenho que ver mesmo o que é que se passa com isto. Não sei mesmo se é do jogatão ou não. E pronto. Eu vou tentar fazer mais vídeos também. É. Não tenho tempo. Porque sabem que a minha vida é muito ocupada. Sou uma pessoa muito importante só que não. Mas pronto. Mas pronto. Mas pronto. Eu já estou fora de ser. Mas pronto. As pessoas já devem estar a ficar fora de... Mas pronto. O que é que eu posso fazer? Nada. Porque eu nunca faço nada. Mas eu vou tentar fazer mais vídeos. E para o canal. Possivelmente não vão ser do rest tão depressa. Porque esta porcaria. Não. Esta porcaria não. Porque o jogo é muito fixe. Mas isto. Primeiro eu quero ver se... Arranjo mesmo alguém com quem jogar. Alguém que queira jogar este jogo comigo. Alguém que tenha o jogo. Ou seja. Por isso é que eu estou fudido. E depois é... Eu talvez traga mais vídeos aí para o canal. E pronto. É isso então. Já sabem aí. Espero ver-vos aí no próximo vídeo. Do rest ou de outra coisa qualquer. Um abraço. E... Até a próxima. Por que é que eu vou passar em cima da minha cabeça. Faz o brilho de um gajo andar na rua. Isto é estúpido. E... Vocês vão morrer. Não vão. Voi. Quando é que eu vou botar o tampo de ligar. Que eu já não vou me deixar.